Réveillon, época de renovar os pedidos, amor, paixão, dinheiro e claro que a gente pode transmitir Tudo isso através das roupas, por isso é importante estar ligado na hora de escolher o look dessa noite tão especial, né Bia? Verdade, tem que saber o que você quer para o ano que vai entrar Para o ano inteiro, né? É isso que é muito importante Eu sempre gosto de usar branco, aliás, a maioria, né? Todo mundo quer que isso, é paz É, brasileiro, é Na verdade, branco é um, acho que acaba sendo um símbolo nacional, né? Acho que muito, nem em percentual, nem sei, 80, 90% dos brasileiros passam de branco Isso tem mudado muito conforme os anos vêm passando Ou quando não está na roupa, principalmente mulher, está na lingerie Que assim, muitos anos eu posso estar com a roupa branca, mas a lingerie vai ser com o que eu estou querendo em cada ano E ninguém vai saber, né? E ninguém vai saber O que é que para as pessoas entenderem? O que significa cada cor? Vamos lá Branco, paz Amarelo, dinheiro Oba Muito importante Aí o amarelo você pode usar também com dourado, que é o mesmo significado Tá Verde, esperança Rosa, amor Vermelho, paixão Azul, né? Tranquilidade E essa moda de cor? É só aqui no Brasil? Isso é mania do brasileiro? É mania do brasileiro Lá fora não tem isso Não tem, eu já passei alguns revê-rons fora E você vê, principalmente assim, num lugar que é muito frio, é até complicado a pessoa vestir branco, né? A pessoa vestir branco, tudo preto, uma meia preta, já fica um show de horror Mas é um costume local mesmo, nosso aqui, dos brasileiros Que fica bonito, né? Que fica bonito Eu particularmente amo o Réveillon, é uma das comemorações que eu mais gosto, assim Eu acho um costume bacana, nossa Eu também acho lindo, eu adoro Agora, Bia, a gente tem que prestar atenção onde vai passar o Réveillon, né? Qual o local que a gente vai escolher? Porque é muito feio a gente passar na areia com aquelas mulheres de salto alto Bordado até a alma O que que vem das mil, né? O que que pode e o que não pode na praia, por exemplo? Eu acho que na praia você tem que ir confortável, principalmente se você vai na areia mesmo, né? Não tem cabimento, você ir pra areia com salto alto fino, você vai afundar, né? Você não vai ficar confortável a noite inteira Então eu apostaria numa rasteirinha, num próprio Havaiana, por que não? Havaiana usa, o mundo inteiro usa É super chique Uma Havaiana, uma rasteirinha, ou até mesmo pé na areia mesmo Brilho pode? Brilho pode, por que não? Se você vai pra uma festa super badalada, por que não usar? Por que não brilho? Mesmo sendo na areia? Mesmo sendo na areia Tá de rasteirinha, mas tá brilhando Tá brilhando Agora, Bia, 2016 foi um ano especial pra loja? Foi, foi Por que? Um ano de consolidação da marca, de muitas conquistas A gente cresceu muito internamente, né? No nosso quadro interno A gente ganhou uma visibilidade E 2017 vem muito mais coisa por aí Muitas novidades Muitas novidades Então, vou ficar aguardando essas novidades Torcendo pra que a loja cresça cada vez mais E feliz ano novo, né? Feliz ano novo, feliz ano novo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri